É, bora aprender a cambada, porque mansinha assim não é todo dia que tem não, viu? E essa criaturinha que pra muitos parece uma barata, um besouro ou um jogador do Flamengo, na verdade é uma cigarrinha. Cigarrinha, parente da cigarra grande, pertence à ordem Hemíptera, que é a mesma ordem dos percevejos. Ela é da família Cercopide e o gênero provavelmente é Tomaspes. Provavelmente também mudou esse nome para outro, mas se você procurar por Cercopide, vai encontrar esses bichos e o que você precisa saber sobre eles, como sempre, é que ela é completamente inofensiva. Algumas pessoas dizem que ela pica, mas acho que pra você ser picado por um bicho desse tem que ser muito chato. Eu nunca levei. Encontrou o bichinho? Aprecia e respeita. Tchau!